Ribeirão tem hoje 110 comunidades irregulares, sem saneamento básico, água e energia elétrica. São milhares de famílias em situação desumana. O próximo prefeito terá um desafio grande para a política na área da assistência social. A comunidade das Mangueiras é uma das 110 que existem em Ribeirão. Quem mora uma vida inteira na favela sonha com melhorias que são básicas. Para arrumar a rua, esgoto, tem um monte de criança morando e precisa de uma limpeza. É rato, mais bichos entrando dentro de casa, dengue. O que vocês gostariam? Ah, ter uma casa própria, um lugarzinho mais organizado para as crianças, para brincar principalmente. É isso. Na outra ponta, moram as famílias que pagam impostos, água, energia e não tem infraestrutura nenhuma. Esgoto, a céu aberto, escorre pela Avenida Patriarca, na Vila Virgínia e atrapalha a passagem dos moradores. Descarte regular de lixo e lâmpadas queimadas. Essa sujeira, esses descasos que tem aqui na Patriarca, que eu não entendo, porque assim a gente paga imposto, a gente é tudo certinho, aí a gente se torna sem ter onde ir alguém para ajudar a gente aqui. Nessa sujeira, não tem luz que falta, é árvore, eu falo essa passarela que fez para ninguém usar, porque ninguém passa ali, não tem condições. E a nojeira que é de esgoto aqui, que é a pior coisa. Chega um tempo de chuva, ali chaiada, cai tudo ali, sai tudo. Então eu falo, alguém para ajudar a gente aqui. O prefeito que está entrando aí, por favor, ajuda a nós, dá um jeito, pelo menos jogar uma pedrinha, fazer alguma coisa para nós, que nós estamos esquecidos aqui. Por favor, por favor, né, ajuda a nós aqui, porque aqui está feio, viu bem? Você viu como está aqui para frente? Aqui está feio. Aqui, ó, nem a comunidade não está feia igual está aqui. Mais do que irregular essa situação das comunidades, com a falta de saneamento básico, fornecimento de água, energia, a questão do lixo, tem um lado social. Pessoas vivendo em condições desumanas, indignas e precárias. Um desafio para o novo prefeito de Ribeirão. As pessoas que estão ali, elas têm os seus motivos de ter a construção por uma série de problemas sociais, falta de emprego, tudo. Mas não deveria existir, ou seja, isso daqui é um núcleo que já está tendo há muito tempo. Ou seja, também teve muito tempo para o poder público tomar uma medida. Ou seja, há uma omissão do poder público que tira o privilégio de quem está legal para quem está supostamente na ilegalidade. Então, o que deveria ser feito pela assistência social era cadastrar todos esses moradores que não têm posse legal e colocá-los no lugar digno. Então, porque também eles não estão aqui, as pessoas que estão nesses núcleos, por vontade, muitas vezes por vontade própria. É uma série de circunstâncias que ocorreram na vida de cada um. E diante disso, um dos caminhos é a regularização fundiária, quando a área permite. Ribeirão tem pelo menos metade dos núcleos passíveis de serem transformados. O município começou a fazer com os mais antigos em 2022. Um deles foi a comunidade Vitória, no Jardim Aeroporto. 117 famílias se tornaram proprietárias do imóvel em que moravam, com direito à documentação e toda a infraestrutura necessária. Mas tem muitas ainda para serem resolvidas de uma maneira ou de outra. Porque a população não pode viver nessa condição que é sub-humana, muitas vezes. Eu tive a oportunidade de visitar, no primeiro ano de pandemia, 23 comunidades. Eu tive dentro de mais de 100 unidades, barracos dessas comunidades. E vi a forma degradante que essas famílias vivem. Realmente é sub-humano, totalmente insalubre. Colchão no chão, tudo muito sujo, não tem saneamento básico. Banheiros, geralmente, são fossas ou buracos que as famílias cavam. Então, precisa ter esse olhar para os assentamentos precários, de ver que essa população não pode viver naquela condição. E acredito que hoje a melhor forma é fazer um mapeamento, um diagnóstico de todas essas comunidades que nós temos em Ribeirão Preto, que aumentou demais nos últimos oito anos. E a partir daí, ver quais comunidades pode, elas aceitariam a regularização. E aí eu não falo com relação à população, mas eu falo com relação geográfica mesmo. Porque tem umas que não dá, que você precisa fazer a retirada das famílias. Mas tem outras que é totalmente possível fazer a regularização. E acho que é esse o caminho. Política de assistência social. Para quem debate o assunto, essa deve ser uma das prioridades para o próximo mandato. E é um trabalho bastante grande para resolver nessas 110 pontos que precisa. E a regularização daria posse às pessoas. Elas teriam que, em contrapartida, também cuidar da sua frente. Porque também muitos desses resíduos que a gente olha aqui pelas imagens são provenientes de descarte do ser humano. Então tem a responsabilidade da prefeitura, mas também você tem que corresponsabilizar o contribuinte. Já que a política de assistência social, a gente precisa lembrar, ela tem que buscar que o indivíduo tenha autonomia e protagonismo na própria vida. Então o novo governante tem que ter esse olhar. Quando a gente fala de favela, a gente vai falar de assistência social, a gente vai falar de infraestrutura, a gente vai falar de habitação e moradia. A gente vai falar de trabalho e renda, porque muita gente que está ali está sem trabalho e sem renda. Ou quando tem uma renda é em subemprego. Então é uma questão muito complexa. E ele vai ter que ter esse olhar afinado, apurado e um olhar muito sensível para essa população das comunidades. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.